O Governo Federal fortaleceu a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas com um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro que criou o Comitê Gestor com representantes de diversas áreas. Ao vivo, Glauco de Queiroz tem os detalhes pra gente. Glauco, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Olha, esse decreto, ele determina a implementação do Banco Nacional de Pessoas Desaparecidas com a cooperação dos Estados. E por meio desse banco, ele terá livre acesso à internet, será possível encontrar informações sobre as características físicas dos desaparecidos e outros dados. Jair Bolsonaro falou sobre isso no Instagram e disse que no Brasil são mais de 10 mil pessoas desaparecidas por ano. Quanto ao Comitê Gestor, ele será formado por representantes da sociedade civil e de quatro ministérios, Cidadania, Saúde, Mulher, Família e Direitos Humanos e Justiça e Segurança Pública. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, falou sobre esse assunto. Vamos ouvir. É a primeira vez em que fazemos uma política sistêmica organizada para a prevenção e descoberta dos casos de desaparecimento. Haverá um cadastro único de âmbito nacional, onde nós, no Ministério da Justiça, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos, atuaremos de forma coordenada. Em primeiro lugar, comunicando aos órgãos de segurança pública sobre os casos de desaparecimento. Nós emitiremos sinais de alerta para os policiais daquela região com a identificação das pessoas desaparecidas. Ou seja, teremos uma resposta mais rápida na descoberta de onde estão essas pessoas, trazendo-as de volta em segurança para a sua família, para a sua localidade. Obrigado. 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 Obrigado.